Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra todo homem e adolescente ficar mais bonito, mais estiloso, então se você tá aí precisando dar um tapa no visual, se sentir melhor com você mesmo fica ligado nessas 5 dicas que eu tenho certeza que alguma delas vai fazer muito sentido pra você e se você colocar em prática, você vai se sentir mais bonito e mais estiloso, beleza? Então se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, você se inscrevendo o YouTube vai te indicar os vídeos aqui no canal que tem mais a ver com você, beleza? Então vamos lá, a primeira dica que eu quero dar aqui é você cuidar do seu rosto, o nosso rosto é o cartão de visita então se o seu rosto tá zoado, o seu cartão de visita vai ficar zoado e aí o primeiro passo é você cuidar da sua pele, você cuidar do seu cabelo, você cuidar do seu rosto cuidar dos seus dentes, então são pontos importantes pra você cuidar do seu rosto cada um deles ali, você pegar e focar vai te ajudar a ter uma melhor, uma presença melhor e aí tem até um vídeo aqui no canal com algumas dicas pra você ficar com o rosto mais bonito que eu falo sobre alguns pontos específicos do rosto com mais detalhes, eu vou deixar esse vídeo aqui o link dele aqui no primeiro comentário fixado. E aí a dica que eu dou é o seguinte, se você tá aí sentindo bem sentindo bonito, estiloso, cara é interessante mesmo assim você cuidar dessas partes do seu rosto porque não vem com esse papo de esperar, sei lá, quando chegar uma certa idade eu começo a cuidar e tal cara, a prevenção é a melhor saída, então é melhor você prevenir do que você depois querer consertar quando tudo já estiver cagado, beleza? Vai lá assistir esse vídeo que eu deixei aqui embaixo que vai te ajudar aí a abrir a mente de algumas coisas que você pode fazer pra melhorar o teu rosto segunda coisa é você ser a sua melhor versão, o que acontece? Às vezes a gente pega como... isso é natural na vida, tá gente? Em tudo a gente faz isso, a gente pega alguma coisa como referencial daquilo que a gente quer ser, isso a gente faz no trabalho, isso a gente faz de repente nos estudos a gente faz em relacionamento, qualquer coisa, a gente tende a fazer isso, é do ser humano a gente pegar um referencial pra gente tentar se guiar pra ser parecido e aí, a minha dica aqui é você pegar referenciais que tenham um biotipo parecido com o seu eu vou dar o meu exemplo, eu não tenho barba, eu não tenho folículo, já fui um dermatologista o meu caso seria só um implante, então, de nada adianta eu de repente pegar como referência um cara que tenha barba, porque eu vou me frustrar, não vou conseguir ficar com a barba do cara lá a não ser que eu faça um implante, mas enfim, a curto prazo, eu não vou conseguir ficar parecido porque eu não tenho barba, e aí a minha dica é você fazer a mesma coisa, de repente, sei lá você tem um corpo no formato retângulo, e aí você pega como referência o cara que tem o corpo no formato triângulo invertido, que é ombro mais largo, cintura mais fina e tal e aí você vai acabar se frustrando porque o biotipo dele é completamente diferente do seu então, a ideia é você ser a sua melhor versão, e se você for pegar alguém como referência pega alguém que tenha um biotipo parecido do seu terceira coisa que vai fazer você ficar mais bonito, mais estiloso, é você cuidar do teu corpo que de nada adianta você estar com roupas maneiras, acessórios legais, um tênis irado, caro, bonito se o seu corpo, né, você não tá cuidando de você, a estrutura não tá legal e nisso eu não tô falando só de você, de repente, esteticamente, no corpo de academia, malhado não é isso que eu tô falando, tô falando de você cuidar da sua saúde, sabe quando a gente tá se sentindo bem, a gente tá se sentindo saudável a gente transparece isso através da nossa feição então, é você prestar atenção na tua alimentação, cuidar da sua unha, cuidar do seu hálito, cuidar do seu cheiro então, são várias coisas ligadas ao seu corpo que são interessantes de você prestar atenção porque isso vai fazer você ficar, sabe, são pequenos detalhes mas que, no conjunto, eles vão te ajudar a ficar mais bonito, mais estiloso, mais atraente quarta coisa que vai fazer você ficar mais bonito e mais estiloso é você sair do básico o básico é legal pra não errar, beleza? isso é importante ali na hora da dúvida, você vai pro básico mas permanecer no básico, isso faz você ficar sem estilo e um cara estiloso, isso faz ele ficar mais bonito e mais atraente então, cara, não tenha medo de experimentar coisas novas e aí, cara, experimentou um look aí e você foi, saiu com o look e depois você viu que errou ok, tá tudo bem errar permanecer no erro que é o problema então, você usou o look lá saiu e depois você viu que, hum, ficou legal isso aqui não tem problema, você errou é só você não errar de novo ah, fez um corte de cabelo e aí o corte não ficou legal depois você se arrependeu, tá tudo certo o cabelo cresce, depois você faz outro corte ah, parou o pelo de algum lugar do corpo aí depois você se arrependeu, ficou putz, acho que não ficou legal tem problema, o pelo vai crescer e aí você não apara mais então, o lance é não ter medo de testar coisas novas porque pode ser que em um desses testes aí você faça uma coisa que, pô, vai te agregar você vai se sentir bem e vai fazer você ficar mais bonito quinta coisa é você ter atitude o nosso corpo, ele reflete o que tá na nossa mente então, se você tá pensando que você tá feio você tá esquisito, você tá mal arrumado você tá gordo, você tá magro demais a probabilidade de você tá isso tudo lamento te informar, é muito grande porque a nossa mente, ela pensa e o nosso corpo reflete então, a primeira coisa é você fazer tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo se você ainda ficar com algumas dúvidas dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado que eu vou deixar relacionado vários vídeos lá ligados a esse assunto depois que você fizer tudo, tiver tudo ok você vai pra frente do espelho e você vai repetir pra você mesmo que você tá bem que você tá se sentindo bem que você tá bonito e aí, a sua mente falando isso pra você o seu corpo vai refletir isso e aí, por mais que naquele momento você não esteja de fato se sentindo assim cara, repete pra você até que você acredite e aí você vai ver que sua autoestima vai melhorar e o seu corpo vai começar a refletir isso que a sua mente tá falando pra você me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você já faz ou qual delas você parou agora e pensou aí tipo, pô, isso eu não tô fazendo seria interessante eu começar a fazer me conta aqui nos comentários e se você assistiu esse vídeo até o final comenta mudar na mente que eu vou saber que você assistiu até o final e vai te ajudar a fixar que você tem que mudar a sua percepção sobre você primeiro na tua mente pra depois o teu corpo refletir beleza? então é isso curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo tchau! Tchau!